Música Boa noite guardiões das terras do reino Esta noite eu vou apresentar a vocês a minha banda Música Bom nós temos aqui a Nala no teclado Em seguida nós temos Kula e Tama como apoio vocal Em seguida nós temos Chuvi na bateria e Tojo na guitarra E finalmente eu como vocalista da banda E esta música que nós vamos tocar agora é dedicada as pessoas que são viciadas em gerar os jogos da vida Bom sem mais enrolações vamos começar Um, dois, três e... Desde o começo do dia jogamos de Free Fire ao futebol E tem coisas nada a ver até eleição Muito mais se o tempo permitir E tem muito mais jogos pra se seguir E parcelas no cartão pra investir Eu só tenho jogos no céu Eu só tenho jogos no céu Até de ação Agora só falta comprogação É o vício sem fim É o vício sem fim É o vício da vida Tem o que será O motor, a pulpeão Até jogo de terror Até encontrar Aquele caminho Neste vício Neste vício Sem fim Aplausos Aplausos Aplausos